Aqui na Via Brasil Automóveis, separaram quatro carros pra você. Bom, vamos começar de cara, mostrar o carro. São três carros da Honda que separou. Três carros da Honda. Começa aí, WR-V. WR-V EX-L. Essa aí é a completinha da categoria. 2018, com apenas 51 mil quilômetros, pra 79,900. Agora, HR-V. HR-V Touring 2020, branca. Essa aí é aquele branco perolizado, carro pra 149,900. Em 2020. Tem também, olha, o Civic também na Honda. Civic EX-L, câmbio CVT, carro pra 109,900, com apenas 63 mil km rodados. Uau, 2017. E finaliza com S10. S10, uma picape Advantage 2017 Flex, carro pra 109,900 também. Lembrando que a parceria é com WebMotors e Santander Financiamentos. Anota o endereço e vem pra cá fechar negócio. Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 396 Centro Ribeirão Pires. Manda WhatsApp também. 942798763. Comprar, trocar de carro, tá aqui, ó. Via Brasil Automóveis. Vem. 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 Vem.